Oi pessoal! Oi! Tudo bom, gente? Boa tarde! Boa tarde, gente! Agora é 6 e 12 da tarde. O horário de Brasília. Estamos já chegando aqui em Sorocaba. Em Sorocaba. E estamos trazendo as caixas que pegamos na casa da nossa tia, né mãe? Isso! Tá cheio de mala. Mala não, de caixas aqui, gente. Tá cheio de caixas. Vai dar trabalho pra subir no apartamento. Nossa, agora que eu esqueci. Mas enfim, né? Mas estamos mais ansiosas pra abrir. Não abrimos nenhuma, gente. Nenhuma. Nem espionamos. É, até a minha mãe pegou e falou, ai que curiosidade de ver, não sei o que. Minha avó tava louca pra ver. Aguenta aí, aguenta. Só vamos abrir quando chegar em Sorocaba. Sim. E daí a gente vai filmar pra vocês, tá? Então daqui a pouco a gente chega e vocês vão conferir, tá? Aguenta aí. Gente, voltamos. E agora? Ai, minha avó. Vocês viram isso? Ninguém vira. Aqui temos caixas. Aqui temos caixas. Caixas. E aqui no corredor? Caixas. Caixas. Vamos abrir essas caixas porque eu estou curiosa, gente. Vamos lá. É que eu tô sambando aqui, ó. Lá vou eu. Vamos lá. Gente, empilhamos todas as caixas aqui. Vamos abrir. Peguei uma vaquinha. Olha, esse aqui... Ah, não sai escrito nada. A etiqueta saiu? Nossa, é tipo assim, tem uma poeirinha básica. Vamos ver o que tem aqui. Xícara, eu acho que é xícara. Será que não é jogo de jantar? Peraí, acho que é taça. É taça. Ai, taça. É taça. Nossa, olha que jornal, velho. Caraca. Que bom esse jornal? Gente, esse jornal é sexta-feira, 23 de abril de 2010. Nossa. Nossa. Ó. Ó. Um brinde. Aí vai e derruba, né? Olha a mãe. Linda, né? Perfeitinho, gente. Não está amarelado, só tá sujinho assim de pó mesmo, né? Sim. É tudo taça que sai aqui dentro. Tudo taça. Tudo taça. Taça, gente. Então teremos taças para você almoçar, almoço na nossa mesa que um dia teremos aqui. Mas eu não tenho, né? Vamos para a próxima. 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 Põe aqui, Tareta. É. Vou engrulhar aqui, né? Porque a pessoa tem falta. É. Meu Deus do céu é caro, estou ansiosa. Eu quero ver essa que tem enfeite. Vamos ver essa aqui. Olha, essa aqui tá escrita aqui. Jarra, taça e enfeite. Nossa, a menina é da taça, né? A mulher é da taça. A garota é da taça, gente. Poeirinha básica. Nossa, é uma poeirinha básica. Porque são oito anos. Quase oito anos, né? Ai, que susto. A Tareta tá com medo de ter barata. Qual é o risco de ter uma barata aqui, gente? Eu tenho um pouco de medo de barata. Segura aqui, Tareta. Já que você tem medo, o que é isso aqui? Enfeite. O que é esse enfeite? Será que é do Japão? Que minha sogra trouxe? A pessoa sabe que é uma barata gigante aqui? Ai. Ai, que bonitinho. Que legal, gente. Deixa eu mostrar de perto pra vocês verem. Ai, que bonitinho. Será que vai dar foco? Foca aqui. Ah, gente, quer que focasse. Olha, eu vou abrir outro aqui de enfeite, tá, Mami? Aqui, gente, é um bonequinho. Não tá querendo focar. Mas olha que bonitinho. Eu acho que é um bonequinho também. Awww, eu lembro. Vê que você tinha um monte dele. Nossa, o que que é isso aqui? Ai, que bonitinho. É mais um. Ai, que legal. Que foco. Não tá focando? Foca. Foca nele. Gente, não tá focando, gente. Não tá focando. Mas é bonitinho. Uau, o que que é isso? Ela saiu. Ah, não. Uma jarra. Muito obrigada, Thaís, pra você ter guardado essa jarra. Que bonita. Olha, eu ia comprar uma jarra, mas agora eu tenho uma que já era minha. Peraí, tem mais uma jarra aqui? Duas jarras? É, essa aqui é mais bonita, eu acho. Awww, essa daqui é bonita. Awww. Ai, que lindo. Aquela verde eu acho que vou dar pra minha mãe. Ai, nossa, mãe. Quase ia dar uma jarra. Agora? Tá empolgada, gente. Mais um enfeite, Thalita. Deixa eu ver. É outra bonita, eu tenho certeza. Não? O que é esse? Um anão. Um anão? Um duende. O que é isso? Tenho certeza que é um anão. Awww, que bonitinho. Esse aqui é do Japão, você sabia? Que a minha sogra trouxe. É, minha sogra que trouxe lá do Japão. Parece que ela veio desse jatozinho. Não tem mais uma. Eu acho que ela comprou lá no Daiso, naqueles reacuentes. Sabe que tem aqueles bibelosinhos? Ai, mais um aqui, Thalita. Ai, que bonitinho. É duas iguais. Ah, não. Essa daqui tá com um. Depois a gente filma de perto, porque de longe vocês não vão ver. Ai, que bonitinho, Thalita. E aqui tem mais taças. Mais taças. Deixa eu ver se é do mesmo jogo ou são taças novas. Eu acho que é do mesmo jogo. Talvez tem uma minha taça ali também. Segurei, Thalita. Nossa. Isso aqui o que que é? Eu tenho medo de ser um barato, Thalita. Ai, deixa eu ter muito medo de barato, sério. Ai, que copo lindo, eu lembro. Pera aí, eu não lembro quem me deu de casamento. Só sei que esse copo foi aquelas pessoas que fazem artesanal, que fazem os desenhos à mão, sabe? Que lindo. Tipo, tá novinho, gente. Eu não lembro se a Thalita ou a Missa Armatura quebraram dois. Todos e só foi um. Uma pena. Foi o pai daquelas, né? Ai, mais uma taça, Thalita. Mais uma taça. É sim. É uma taça de sorvete. É mais uma taça de sorvete. É. Olha que fofa. Cotinha, vocês não tão vendo nada? Acho que é melhor fazer a câmera mais perto, né, Thalita? Vamos trazer vocês mais pra perto. Pera aí. Gente, agora vocês estão mais perto e são tacinhas, são três. Olha aí. Olha aí, tá amassando, né, Thalita? Uma minha, uma da Thalita e uma da Missa Armatura pra sorvete. Não está quebrada, não está trincada. Só que já temos tacinhas pra fazer sinicoma, sorvete, Thalita. É de vidro? É de vidro. Olha, essa caixa já era. Já era. Vamos agora pra essa aqui. Ai, ela é pesadinha essa aqui. Jogo de jantar, pratos. Nossa, pratos? É. Ai, está cheio de poeira. Poeira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, nossa, tem uma verde nele. Ai, que fofinho, Thalita. Olha. Nossa, tá linda. Nossa, tá linda. Nossa, tá linda. É sujo, gente. Ok. Esse aqui coloridinho. Que lindo esse dele, Thalita. Lindo, né? Aí eu coloquei todos assim, ó. Um em cima do outro. Mas é do mesmo... Ai, que bonitinho. Taleta. Ai, que fofo. Eu não lembro de nada. Mas ok. Pra mim é muito assim... Aqui é os mesmos, Thalita. São jogos de prato, do jogo de jantar. Esse dele está bonito. É porque eu não deixei tudo em uma caixa. Nossa, são os mesmos, Thalita. Coeira, tem que ter que ir prailer Panela, copos e efeitos. Olha lá, vamos ver. Nossa, eu não conservo do Pa-nela aqui. Eu dei pra minha mãe as minhas panelas. Será que eu tinha alguma... Panela? Funhola panela ou pa-nela? Panela. Tá certo. Epa, olha! Nossa. Eu lembro dessa pã-nela. Nossa nossa. Gente, eu não falei de impressão aqui. Açadeira pra pizza! Açadeira é incrível! Que legal! Essa panelinha preta aqui! Que bonita! Que fofo, Mami! Que bonitinho! É do Japão também! É do Japão! É de porcelana! Minha sogra trouxe esse moinho aqui do Japão também! Moinho? Que bonitinho! Que legal! Meu prato japonês! Que legal, gente! Esse aqui eu comprei no Brasil mesmo, antes de ir pro Japão! Ah, foi no Brasil? Olha a outra aqui do Japão! Nossa, olha isso aqui! Como é que fala o nome? Heiwa! Tem de reinar, Mami! Olha! É junto com aquele ali! Aquele é preto! Esse aqui é aquele descascador! Não é? Como é que fala? Calador! Nossa! Isso aqui o que que é? É copo, Thalita? É copo! Nossa! Vamos ver como é que é o copo! É o mesmo do outro lado! Não! É redondo esse aqui! É redondinho? Arredondado! Ah! É da jarra! É da jarra! É da jarra! Aqui, ó! Copinho verde! Da jarra! Ipa! Dá uma expressão, né? O resto é copo também é igual! Aí tem mais uma taça aqui, Thalita! Eu acho que é taça! Nossa! Eu embalei muito embaladinho! Taça de sorvete! Aí! Aí! É quatro, gente! Quatro tacinhas! Deixa eu guardar aqui! Uma palhada de pressão! Gente, tá novinha! Caraca! Sério! É que eu nunca usei muito palhada de pressão! Pra quem não sabe? Olha, Thalita! Será que tá boa essa coisa? Não tá boa aqui, né? Essa borrachinha! Mas aí é só trocar! Não! Eu não vou precisar comprar! Muito bom! O resto é copo, gente! Só copo! Vamos pra próxima! Essa daqui já abriu? Nossa! Que demais, Thalita! Olha! Tem aqui também, ó! Vamos abrir essa aqui! Colocar em cima aqui! Olha a poeira que tá! Essa é de quê? Essa faca aqui não dá pra coercar muito! Xícaras! Meu Deus! Xícaras e pires! Socorro! Vai! Calma aí! Deixa eu ver! Pires! Olha, Thalita! Trai duque! Ah não, é xícara! É xícara de chazinho, bonitinho! Do Japão! Nossa! A maioria das coisas que eu tenho aqui do Japão com minha sogra trouxe! É... Olha que bonitinho! É de porcelana! Isso aqui é aquele de tomachá! Tenho certeza! É! Minha sogra trouxe uma mala de coisas do Japão! Olha que lindo! Olha! Tudo do Japão! Tomacházinho, gente! Tudo do Japão, gente! Olha o Japão, mãe! A Thalita! A Thalita comia sucrilhos nesse negocinho aqui, ó! Aham! Olha que legal, gente! Que fofo! A porcelana é porcelana! Tudo do Japão que é a Thalita, né, gente? Mas tipo, aqui é pratinho que dá pra dar Thalita, né? Ai, Thalita é todo chiquinho! Que lindo! Aqui, ó! Ai, que linda! É só lavar! É do conjunto! É esse aqui! É um prato, esse aqui, ó! Nossa, mãe! Ah, é pires! Uhuuu! Caramba! Ah, é o pires desse aqui, Thalita, da Rosinha! Ah, esse aqui não! Esse aqui é do Brasil! É um jogo de jantar! Que eu recebi! Olha que lindo, Nami! Que linda! É! É desses conjuntos aqui, ó! Aham! Vamos colocar no chão, depois a gente mostra tudo de pertinho, sabe? Pra vocês verem todos os detalhes! Aguenta aí! Que emoção aqui tá... Anil! Isso aqui é grande! Isso aqui! Ah, é de chá, Thalita! Ai, que fofinho! Ai, que lindo! Olha que lindo, gente! Esse aqui eles tomam um chazinho, né, Thalita? Gelado? É! Na escola, quando a gente ia lá... É um bule! Esse aqui é um bule! Olha vários, Thalita! Ai, mas que fofo! Ai, que legal! Olha gente! Ai, Thalita! Ai, que legal! E aqui já tem que levar assim pra não... Pra não ir a... Isso! Ai, Thalita, que graça! Olha! Esse bule é com esses aqui! Ai, que fofura, gente! Olha aqui a assinatura, que linda! Deixa eu ver... Acho que aqui agora vai ficar tudo de uma pequena, né, Thalita? Deixa eu ver... Se for, aí aqui tem um... Olha isso aqui! Ai, que lindo! O Sidney! Minha senhora trouxe lá! Esse aqui também era muito lindo! Tá meio enferrujado! É um pires... Olha que lindo! Dourado! Que veio com um bule douradinho! É de café, Thalita! Que minha senhora trouxe! Esse eu lembro! Lembra que tinha um bule? Quebrou um vidro! Era lindro! Lindro! Não é um bule! É uma cafeteira, daquelas de vidrinho, sabe? Super linda, mas o vidro quebrou! Quebrou! Ai, que pena! Esse aqui, o que mais que é? Nossa! Olha a sirene! Sirene! Olha isso, gente! Vamos ver a promoção de antigamente! Olha o Xicrinha Azul, que fofa! Vamos ver a promoção! Olha que loja! Nossa! Gente, olha! Promoção do Extra! Há 7 anos atrás! 2010, gente! Ó! Arroz Camil! 8,48! Eu acho que é o mesmo preço! Será que é o mesmo preço? Olha! Sorvete era 8,29! A margarina é 1,99! Nossa! Da delícia! Olha o requeijão tá mais barato antigamente! 2,49! Agora o requeijão tá 5 reais! Nossa! O que mais que tem aqui? Quanto que era a carne? Olha, mãe! Vamos ver coca quanto que tava aqui! Olha! Era 2,69! A coca tá quanto aí? Também! Mesma coisa! Porque a coca agora tá 6,7 reais, né gente? Nossa! Que legal! O que mais que é interessante aqui? Olha esse aqui! Esses nuggets! Da Sadia! Nossa! Era 3,69! Nossa! Muito legal, gente! Olha! Muito barato as coisas, né? Agora subiu todo o preço! É xícara também! Diferente! Não é não? É outro tipo de xícara! É! Ai! Que linda xícara! Eu falei pra vocês, gente, ó! É de tirar assim! Ai! Que maravilinda! Linda! Olha! Vou fazer um café da manhã tumblr! Nossa! Nossa! É muito linda! Muito linda! Tirar uma xícara assim na cama, sabe? Aquela... Ai! Que linda! Amei! Amei uma coisa que já era minha, tá? Mas eu amei! Você deixa eu abrir aqui? Quase que eu quebro! Vamos aqui! O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Os pílios aqui! Olha! Tudo do Japão, gente! Olha! Tudo do Japão! Esse aqui também! Do Japão também! Tudo do Japão! Depois eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui, gente! Nossa! E agora? Vamos pegar! Puxa pra cá esse daqui! Gente! Começamos nas alturas! E agora estamos no chão! Aham! Que a coisa... Esse aí é prato! Nossa! Esse aqui é o mais pesado, né? Sim! Nossa! Olha! Ai! Segurei, Thalita! Nossa! Tá até... Olha que legal! Aqui, Thalita! O plano da Vivo! Nossa! Sony Ericsson! Espera! Era 999 reais! Nossa! 900 reais? É! O que que é isso? Tá! É um pratão de bolo! De bolo! É só uma pizza! Porque eu sou gorda! Vai colocar bolo? Mas pode ser bolo! Pode ser pizza também, né? É! Se for uma pizza porque eu não queima! Não vai passar, né, querida? É! Ai! Essa caixa tá fedida! Nossa! Também você quer o que, Thalita? Você tá enterrando a coisa aqui! 7 anos atrás! Nossa! Esse aqui é o Marinex! É o Marinex mesmo! Marinex? É! A marca é o Marinex! Marinex! Me patrocina! Olha só! É um negócio de vida, né? Nossa, gente! Não é muito baratinho! Olha isso aqui não! Olha! Tá lindo! Que legal! Que legal! Que legal, gente! O que mais? O resto? Nossa! Não, eles vão começar a atacar! Olha! Esse aqui são pratos! Olha! É prato do jogo de jantar! Olha! Vocês vão conseguir ver! Tcharam! Tcharam! É pratos! Pratos! Pratos, pratos! Nossa! Tem uma montanha! Tem mais pratos aqui, gente! Olha! CVC Viagem! Caramba! Olha! Outro menor! Aham! Pra pôr a xícara, eu acho! E... Acho que é só pratos aqui mesmo! Aqui é só pratos! Só pratos! Tá muito pesado! Tá muito! 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 Deixa eu empurrar esse aqui pra cá! E... Esse aqui! Gente! Esse vídeo vai ficar mega longo! Mas como vocês gostam de vídeo longo, né? Não tem problema, né? Gente! Aqui temos um faqueiro laranja! Que eu ganhei de casamento e nunca usei na vida toda! Ficou guardado 10 mil anos! Tipo assim... Faz muito tempo! Uma xícara, gente! Olha! Eu nunca dei há 7 anos atrás, né? Mas aqui! Ó! Novinho, gente! Xícara de folha! Ó, o faqueiro! Caramba! O que mais tem aqui? Ai, tá cheio de pó! É, mas daí já tá começando a ficar com a sacanilha! Aqui é jogo de prato! Prato! Tem uma xícara! Eu acho que é a mesma xícara que eu peguei! É! Ai, que linda! Que folha! Olha de outono, né? Não lembra? Muito linda! É pratos também, gente! É porque assim, são vários jogos de jantar! Isso! Assim que fala? Tem muito prato, na verdade! Então são vários jogos de jantar, então por isso foi embalado um por um! Tá vendo como eu sou a minha dedicada? Embalei um por um! Aqui tem o que? Aqui não tem mais nada, né? Não! Ai, que lindo! Esse jogo! Olha! Doze peças de xícaras de chá e filhos! Nossa, esse aqui é muito chique! Aqui tem facinhas! Olha, Valita! Olha isso! Nossa, que lindo! De porcelana Chiquérrimo! Chiquérrimo! Nossa, que lindo esse jogo, gente! Aí a pessoa vira e derruba tudo no chão! Olha! Vem até no tecido aqui, ó! Tipo cetim! Ai, que lindo! Nunca usei na vida inteira! Você falou que aqui tinha taças, mas na verdade são xícaras! São xícaras? Por que eu falei que eram xícaras e era taça? Você colocou que era taça! Eu acho que eu ia errar então, né? É! Enfim, tudo bem! É, tudo bem comparar, olha! Ah, tá! Dessa cor aqui! É, porque são vários jogos, né? Isso! Então depois tem que separar! E aqui! Ai! Espera aí! Isso aqui é pesado! Pessoal! Nossa, tira esse negócio aqui, que você pesado! Esse aqui, ele é um jogo! Eu ia jogar meus computadores, Thaline! O que que ta escrito aqui? Jogo com 14 peças! 14 peças com Kali! Que que é Kali? Com Kali? É Kali só? Tá escrito com Kali! Cadê? Onde ta escrito com Kali? Tá linda? Me mostre! Jogo com 14 peças com Kali! Vai a faca aí! Falasneira, menina! Só falasneira! Você usou, agora ele pode fazer! Mas eu perdi, mãe! Achei! Ai! Que gostosa! Ali! Kali, se você me deixa louca! Aqui! Uau! Que legal! Ai, de bolo! Assim, ó! Taca o bolo! Ai, você coloca o bolo! Gente, desculpa se gostei! Ai, você compra um bolo bem gostoso! Taca! Corta! É, mãe! É! Ai, você come! E aqui tem uns garfinhos! Garfinhos! Que fofo, gente! Ó! Nunca usei! Está com a esquetinha! Vocês estão conseguindo! Novinho? Novinho, novinho, novinho! Que lindo! Nossa! Só abri mesmo! Ai, tinha mais um, né? Que é de tacinhas! Mas, eu não sei onde está! Era esse! Não! Era outra caixinha! Será que você trouxe? Você ficou no carro? Não, eu trouxe toda! Não, acho que tinha uma no chão! Ah, não! Não pegou! É, a Thalita não pegou! É, a Thalita está assim, ó! Redundinha, assim! Olha o estado da mão da pessoa! Sério! Ai, eu cortei meu dedo! Olha! Isso, gente! Vamos lavar a mão! Eu cortei minha mão já desse lado e agora eu cortei desse lado! Vamos lavar a mão! Eu vou mostrar só um tourzinho básico para vocês verem a bagunça que está! Só um minutinho! E aqui é um tour bem básico de coisas! Olha essa montanha de jornal! Na verdade não está todos os jornais aqui! Ali está as coisinhas! Aqui tem mais caixas! Que são as coisas que a gente já abriu! Tipo, viu que era jogo de jantar? Então, ok, né? Esses aqui... Nossa, esse prazer! Ai! Meu Deus! Quase eu quebro tudo aqui! Aqui, gente, é as coisinhas que eu mostrei para vocês que é do Japão! Não vou tentar virar muito rápido, olha! Pra achar! Olha que fofurinha! Que bonitinho! Olha essa xícara aqui que a Thalita está falando! Que linda! Linda! Linda, linda! Toda douradinha aqui com bolinhas! Olha esse aqui que bonitinho! Do Ampaman! Esse aqui tem lá no Recoen! Lá no Japão! Olha que fofo! Tem muito! E a gente tem vários lá no Japão também! Aqui são copinhos de chá! Que faz parte com esse aqui! Conjuntinho! E aqui tem esse pires que é de florzinha! Ah! Só lembro! Minha só que eu tinha comprado uma rosinha azul e uma rosa cor de rosa! Que é com esse aqui ó! Só não sei onde que está! Tá vendo? É para o casal! Tá vendo? É para o homem esse aqui e o outro é para a mulher! Ai! E aqui gente! Tem bagunça! Aquela palha de pressão! Não sei! Vou levar para minha mãe e ver se funciona! E aqui! Ai! Nossa! Que pó! Jesus amado! Aqui tem esses enfeitinhos que eu não consegui mostrar para vocês! Ah! Cadê? Foca queridinho! Aqui! Esses enfeitinhos aqui! Esses aqui não são do Japão! Eu acho que são do Brasil esses dois aqui! Esses aqui eu sei que são do Japão! Jarras! Os copinhos ali! Esse moinho também é do Japão aqui gente! Quer ver? Que bonitinho aqui! Aqui ó! A etiquetinha é do Japão! Não quer focar! Não quer focar! Enfim! A etiquetinha do Japão! Bonitinho! E as tocinhas estão aqui! Ignore a bagunça né! E é isso né Thaleta! Nossa! A caixa do Sempre Livre! Fazendo publicidade para o Sempre Livre! Olha isso! Vamos arrumar aqui né Thaleta! Dar um jeito nisso! E daqui a pouco nós voltamos! Recompostas! Limpas! Porque estamos imunda! Olha a cor da minha mão! Olha isso gente! Até daqui a pouco! Tchau! Tchau! Tchau!